Eu estou aqui para conversar com Rui Vilhena, um autor de novelas portuguesas, que na verdade é brasileiro, nasceu em Niterói e agora foi contratado pela Rede Globo e está aqui para escrever novelas no Brasil. Rui, você já esteve, você está aqui há um mês e já esteve no Projac? Já, já fui conhecer minha nova casa, mas já tinha, há uns 3, 4 anos atrás, da última vez que eu estive aqui, já tinha tido a oportunidade de fazer uma visita ao Projac. O que você achou daquilo lá, daquela fábrica de sonhos? Impressiona bastante, não é? A grandiosidade daquilo, dos estudos e de toda a máquina que está por trás, não é? Acho que que parada que eu tenha visto é só aqueles estudos que nós fazemos em Los Angeles, na Universal Studios, porque realmente é grandioso. Em Portugal, onde tudo é mais simples, as pessoas têm que apelar mais para o improviso. Do ponto da vista da criatividade, isso é bom? Eu acho que é bom, eu acho que nós temos que aprender a trabalhar com limitações. Isso para um roteirista é sempre muito bom. É óbvio que trabalhar numa máquina como a TV Globo, nós podemos ser mais ousados, podemos ser mais atrevidos. Em Portugal, nós temos que procurar seduzir o público com algumas limitações da produção. Apesar de que isso também já tem mudado um pouco, não é? Agora, já há uma cidade dos sonhos em Portugal, não está longe. A cidade dos sonhos é? É um mini Projac. Ah, sim. Não é um primeiro passo para aquilo que eventualmente possa ser um Projac. Portanto, há pouco em pouco, Portugal também vai conquistando algum terreno nessa área. Agora, você fez novelas bastante difíceis de suportivo de produção lá em Portugal. Eu me lembro que você fez uma novela que começava com um furacão. Bastante. Uma começava no dia 11 de setembro, com o ataque às torres gêmeas. Sim, tinha reprodução. A novela começava dentro das torres gêmeas depois da explosão, né? Pois, e havia cenas em que as personagens estavam dentro das torres gêmeas, olhavam e viam o avião vindo na direção de onde eles estavam. Portanto, isso tudo, como pode imaginar, deu muito trabalho. Depois, a novela a seguir foi um furacão, houve um desabamento de um prédio, enfim. Já há essa preocupação também de fazer primeiros episódios que sejam cativantes, que sejam mesmo muito fortes. E aí que apresentem esse poder de produção, né? Eu me lembro que a novela, essa novela que você escreveu, que começava com o ataque às torres gêmeas, eu vi o primeiro episódio e fiquei impressionadíssimo. Uma novela de altíssimo nível. Altíssimo. De alta qualidade. E os portugueses estão realmente fazendo novelas cada vez mais apreciadas. Já ganharam Emmy, né? Nós aqui fazemos as melhores novelas, entre aspas. Você é brasileiro, já deu provas de grande competência lá fora. Por que é que veio só agora? Porque, Aguinaldo, o autor de novela, qual é o autor de novela? Melhor dizendo que não quer trabalhar no Globo, não é a grande fábrica. A Globo produz as melhores novelas atualmente no mundo, tem um padrão de qualidade maravilhoso. Portanto, da mesma maneira que o sonho dos atores é, de alguma maneira, trabalhar em Hollywood, o sonho dos autores de novela vem fazer uma novela na Globo. Essa negociação, para que você viesse, demorou um certo tempo. Houve uma certa, você vem, não vem, vinha, não vinha, etc, mas no fim tudo deu certo. Você ficou feliz com o resultado. Ainda bem, bastante. Mas as negociações são assim, sempre, todas, um verdadeiro ioiô. Aquela ansiedade, mas correu tudo bem. Você chegou a apresentar algum projeto, alguma sinopse, alguma coisa? Sim, foi apresentado um projeto, claro, para que eles também conhecessem o meu trabalho, como é que funciona a minha criatividade, o meu estilo e, portanto, foi apresentado um projeto. A TV Globo pediu que você participasse da equipe de Fina Estampa, o que muito me honra, porque nós já nos conhecemos profissionalmente e somos amigos. A honra foi minha, não é a rasgação de seda, mas a honra foi minha. Mas eles fizeram isso para que você visse como é que funciona o esquema de produção aqui. E o que você está achando, quer dizer, desse esquema, dessa... Você acha que tem muita diferença de como funcionam as coisas em Portugal? Poucas. Há pequenas diferenças. O método de trabalho é praticamente o mesmo, né? Da entrega de episódios, com exceção que aqui vocês... A novela do horário nove são seis capítulos por semana. Eu lá só entrego cinco, só mesmo um caso de extrema urgência que nós fazemos seis capítulos por semana. Agora, há aquelas pequenas diferenças dos ganchos, dos intervalos, porque em Portugal não existe, nós entregamos um capítulo que equivale a 50 minutos e que necessariamente o gancho final acaba por não ser aquilo que está ali. Portanto, isso causa um efeito dominó e o autor tem que estar mais preocupado em ter ganchos finais de praticamente o capítulo inteiro. Tirando isso, eu diria que é praticamente a mesma coisa. Agora, esse sistema de Portugal é interessante você explicar um pouco melhor, porque é realmente muito diferente do nosso. Porque lá as novelas têm só um intervalo comercial, que é longuíssimo, não é isso? Um intervalo de 20 minutos praticamente, vai de 15 a 20 minutos, quando tem? Nem sempre tem. Portanto, os intervalos funcionam muito consoante o que a concorrência está dando durante a novela. Portanto, se a concorrência tiver dado um programa muito forte, ou alguma novidade, um programa que estreou, a novela vai ao ar, sem intervalo, vai direto. E depois, na edição, aquilo que se ganha na edição, acaba por não respeitar o gancho final do capítulo. Portanto, um capítulo que é escrito para ter 50 minutos, os 50 minutos, isso é um pouco confuso para quem não percebe, pode acabar tendo 40, 45, portanto, é ali que corta e causa um efeito nominal, empurrando estas páginas para o episódio seguinte. Tem vantagens e desvantagens, não é? Agora, essa coisa, e às vezes não tem o intervalo, é o sonho de todo escritor. É mais fácil. É muito mais fácil. No nosso caso, não. Nós temos esse problema dos ganchos. Você tem, no caso da novela das nove, por exemplo, você tem cinco partes. Ou seja, você tem quatro interrupções que devem ser, assim, interrupções em momentos muito fortes para a novela, para prender o telespectador. Quer dizer, eu acho que o esquema de vocês é mais interessante para quem escreve. É, mas, Aguinaldo, aquilo acaba por se tornar perigoso, porque quando nós não sabemos, e não é só onde o capítulo termina, porque, na realidade, eu posso escrever o capítulo 55 e ser apenas o 38 ou ser o 69, porque nós nunca temos noção o que se ganhou e o que se perdeu na edição. Portanto, se uma novela vai ter 200 capítulos, eu, quando chego no capítulo 160, ligo para a produção para saber quantos capítulos mais tem que ser escritos. Às vezes, só mais 20 para ter os 200, às vezes, mais, porque eu estou muito mais atrás do que aquilo, porque perdi muito na edição. Agora, onde é que está a vantagem? A vantagem é que o autor tem que se defender. Portanto, nós escrevemos capítulos recheados de ganchos por todos os lados, para não correr o risco de acabar numa cena muito morna. Olha só, você chegou, você está fazendo, escrevendo cenas deslumbrantes para a Fina Estampa, mas quais são os seus planos imediatos, planos de trabalho, eu digo? É, no momento, colaborar com você em Fina Estampa, não é? E depois avançar com um projeto meu. Mas você já apresentou uma sinopse, pelo menos, e ela está prevista para o horário das sete, se não me engano. É, eu queria uma sinopse para o horário das sete, não é? Porque isso é também uma novela para o horário das nove, das sete, das seis. Elas todas têm uma linguagem própria, portanto, eu fiz uma para o horário das sete. Esse é o seu horário ideal ou você sonha com o horário das nove? Agnaldo, sendo muito sincero, o horário das nove, para mim, é o que eu estou mais confortável, mais à vontade. O horário das sete também me seduz bastante, porque é aquele horário um pouco nonsense, não é? A comédia, que é dificílimo, acho que para qualquer autor fazer comédia leva muito mais tempo, mas também, por outro lado, me seduz essa ideia de escrever uma coisa mais suave, mais leve, mais cômica, que também acaba por ser um desafio para mim, que trabalho sempre com aqueles temas muito mais pesados, não é? O horário das nove. Eu acho que você é um autor de horário das nove. E concordo com você, o horário das sete é um horário dificílimo. Muito difícil. Eu sempre digo que não conseguiria escrever uma novela das sete, eu acho muito difícil. Provavelmente escreveria, mas só se me obrigasse. As novelas portuguesas são realmente portuguesas ou elas têm uma característica mais, assim, sei lá, elas buscam ser mais contemporâneas e universais? Elas têm alma portuguesa nas novelas? A gente reconhece Portugal nas novelas portuguesas? Eu acho que algumas sim, algumas não. Portanto, isso depende muito do autor, depende muito da história que está a ser contada. Porque a novela também, Aguinaldo, a novela é aquele folhetim e o autor não pode fugir muito do folhetim, não é? Da tragédia grega, da ópera, porque no fundo é daí que a novela vem, não é? Agora, sim, há coisas que são portuguesas nas novelas, mas há outras que fogem um pouco mais e levam um picantezinho mexicano, um toquezinho brasileiro. É normal. Uma volta a Portugal ainda está nos seus planos ou você, a partir de agora, será um novelista brasileiro no Brasil? Neste momento, eu sou um novelista brasileiro no Brasil. Eu tenho agora um método que é para não criar ansiedade, eu não faço planos para um futuro muito distante. Portanto, neste momento, eu estou curtindo muito, trabalhando em fina estampa com você. Depois quero fazer meu projeto e depois logo se vê. Logo se vê. Ótimo. Você pretende trazer alguém de Portugal, de sua antiga equipe, ou vai trabalhar só com uma equipe de colaboradores brasileiros? Não, eu pretendo trazer pessoas que trabalharam na minha equipe e também pretendo ter pessoas daqui. Pessoas da minha confiança, porque é fundamental você trabalhar com pessoas. Porque o processo de escrever, você sabe, é muito doloroso, muito complicado. Nós não temos muito tempo. Portanto, ter pessoas da minha equipe de Portugal trabalhando comigo, porque, inclusive, dois são brasileiros, não é? Então, não há essa barreira da língua. Vai facilitar muito o meu trabalho. E depois, algumas pessoas daqui, é claro. Você conheceu, você já faz parte da minha equipe e conhece as pessoas que trabalham comigo. E todas elas têm esse sonho, esse objetivo de um dia escrever novelas. Elas escreverem as próprias novelas e não atuarem como colaboradores. As pessoas que trabalham com você em Portugal também têm esse objetivo? Ou elas aceitam ser apenas colaboradores, sem aspirar a se tornar novelistas? Eu acho que isso depende muito, Agnaldo, de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm objetivos mais altos na vida. Tem pessoas que estão satisfeitas com aquilo que fazem. Porque escrever uma novela é uma grande responsabilidade fazer a escaleta, não é? O esqueleto da novela, que cena vem após que cena, onde é que eu meto o gancho, o que é que eu conto hoje, o que é que eu deixo para amanhã, onde é que eu termino o capítulo. Às vezes uma pessoa que escreve cenas muito bem, não é? Que é um belíssimo autor, tem uma dificuldade muito grande em construir a escaleta. Portanto, é complicado. São desejos, às vezes, que não são tão fáceis de concretizar para outros autores. Você, quando escreve novelas, você mesmo faz a escaleta? Você não abre mão disso? Não. Eu sou muito metódico, muito detalhista. Eu não abro mão da escaleta, não. Eu também não abro mão da escaleta. Eu acho que o senhor da novela, o senhor no sentido de a pessoa que tem a novela, que sabe o futuro da novela, é o autor e o autor tem que fazer as escaletas. Ele não pode delegar esse poder para outras pessoas. Pode até eventualmente, mas ele não pode deixar que outra pessoa faça as escaletas porque ele começa a saber da própria história através de terceiros. Ou seja, a escaleta é a coisa mais importante da novela. É fundamental. A escaleta é a alma da novela. Portanto, é fundamental que o autor domine as escaletas porque é ele, afinal, é ele o deus da história, não é? Ele que manipula a vida daquelas personagens. Daí ser a responsabilidade dele de fazer essa escaleta. Porque, caso contrário, eu tenho medo que aquilo acabe por se tornar um grande caos e depois o autor perca o controle da história. Deixa eu explicar para vocês. A escaleta é, na verdade, o capítulo sem os diálogos, só com sugestões de diálogos. Mas é o formato do capítulo, cena por cena, com a descrição de cada cena, com os nomes dos personagens que vão entrar na cena, que vão intervir, que vão falar. Ou seja, a escaleta é o capítulo sem os detalhes finais. O que você mais estranhou nessa sua volta ao Brasil? Bom, você vinha sempre aqui. Eu vinha sempre aqui, a minha família toda ainda vive aqui. É diferente, foram muitos anos fora. Eu saí do Brasil em 1981, morei nos Estados Unidos, depois morei em Portugal. A gente sempre estranha, mas também eu sou uma pessoa, eu sou muito camaleão. Eu me adapto muito rápido no lugar onde eu estou. Portanto, eu estou aqui há mais ou menos um mês, já me sinto completamente confortável em casa. Agora a gente estranha um pouco, porque o estilo de vida europeu é completamente diferente do estilo de vida brasileiro. Portanto, eu sinto falta das esplanadas, ficar sentado, tomar um café, vendo as pessoas passarem, porque esse é o esporte favorito do europeu, é falar mal das pessoas enquanto elas vão passando. Eu confesso a você que gosta muito desse estilo de vida europeu, porque ele é mais tranquilo, aqui tudo é muito agitado, muito corrido. O Rio de Janeiro é muito mais agitado que Lisboa. E Lisboa, eu gosto muito de viver em Lisboa. Gosto da luz, gosto da paisagem, apesar do Rio de Janeiro ser uma das cidades mais bonitas do mundo. Mas eu sinto muita falta da minha vida em Lisboa. Agora, Rui, você chegou aqui e você já sabia disso, mas quando a gente está aqui, quando a gente está envolvido no projeto, a gente percebe a importância que a telenovela tem no Brasil, eu digo a importância, assim, como ela mobiliza a população. As pessoas todas falam e conversam e discutem a telenovela, há um momento que a gente tem impressão de que as pessoas vivas são as personagens da telenovela, porque o telespectador trata como se elas fossem vivas. O que você acha disso, esse frisson que a telenovela provoca no Brasil? Eu acho que o público brasileiro é completamente viciado em telenovelas, portanto já não consegue viver sem a telenovela. Esse laço, esse cordão umbilical, nós crescemos assistindo telenovelas, a família toda na sala ali, era o momento, era o auge do dia, acabavam de jantar e ia todo mundo para a sala sentar e ver a telenovela. E eu acho que isso ainda se mantém, infelizmente não sei por quanto tempo, mas a telenovela ainda é um gênero muito forte aqui no Brasil, em todos os aspectos, a telenovela digita modas, a telenovela tem uma responsabilidade social muito grande, eu acho que por isso ela continua tão forte. Isso é óbvio para a gente, não é? Isso significa que nós não teremos emprego. Eu espero que eu continue forte pelos próximos 50 anos, depois já não é problema meu, depois é dos autores que estão surgindo agora. E me diz uma coisa, você vai fazer uma novela no Brasil, claro, vai fazer várias, mas vai fazer uma daqui a pouco, é drama ou comédia? Eu acho que a novela, seja ela do horário das sete ou das nove, nós temos que dosar sempre um pouco. No caso das sete, temos que ter mais comédia e um pouquinho de drama. E até mesmo o horário das nove também tem que ter um núcleo cômico, como a história puxa um pouquinho mais para o drama. Mas eu acho que o importante aqui é saber dosar com somante o horário. Ótimo. Bom, eu conversei com o Rui Vilhena, que é um autor brasileiro, ficou muito tempo em Portugal e fiz novelas fantásticas lá, mas que agora vai fazer novelas fantásticas aqui e está escrevendo cenas fantásticas para a fina estampa que vocês veem aí em casa e pensam que foi eu que escrevi, mas não foi. Tchau.